Música 380 mil agricultores familiares vão ser beneficiados pela mudança na lei que regulamenta o licenciamento ambiental para a silvicultura. A portaria que define os novos procedimentos foi assinada pelo governador Tarso Genro no Palácio Peratini. A gente está poupando trabalho onde já tem zoneamento da silvicultura, não precisa fazer algum determinado tipo de estudo que já foi feito previamente, basta estar dentro da legalidade. Eu acho que foi um avanço conquistado no diálogo junto com o setor produtivo e as várias áreas do governo envolvidas nesse setor. Hoje existem 750 mil hectares de florestas plantadas no Rio Grande do Sul. O setor da silvicultura é o terceiro colocado no PIB gaúcho. A portaria é um avanço para o estado do Rio Grande do Sul porque ela flexibiliza em muito o licenciamento para os pequenos. Como diz a própria portaria e o secretário há pouco colocou aqui, o pequeno produtor até 40 hectares de acássia e de eucalipto vai ter uma facilidade bastante grande, uma desburocratização bastante grande, podendo fazer licenciamento e IRT conjunta. Nós estamos incentivando a plantação de florestas como mais uma atividade econômica da agricultura familiar e dos pecuários familiares. Dentro de um processo de diversificação da propriedade, esta atividade é também uma atividade de extrema importância. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.